Foi colocado 90 dias para se fazer um estudo, um estudo por parte da IPTC e apresentar ao tribunal de quais são os procedimentos que ela vai adotar para que isso aconteça. E ali então vão ser colocadas todas as questões, questões jurídicas que envolvem qual é a posição do poder público em relação a esse investimento feito lá no passado. Então pelos empresários. Então a IPTC vai ter que justificar quais são as medidas e o que nós temos de impeditivos, o que tem que ser suplantado, superado para que isso aconteça. E eu estava comentando dos pontos então que estruturam de maneira geral. O outro é com relação ao Conselho Municipal dos Transportes de Porto Alegre. Eles estavam analisando o processo tarifário assim de forma muito rápida, era 24 horas às vezes e sempre constavam nas atas do Conselho. Conselheiros lavrando em ata o seu descontentamento porque não dava tempo e não dá mesmo de olhar uma complexidade de cálculos. Um espaço tão pequeno. Então o tribunal regulou isso, tem que ter sete dias para que eles tenham tempo suficiente para analisar. Isso é muito importante no processo porque a eles cabem essa responsabilidade de fazer a análise. E tem que ser uma análise bastante detalhada e tem que ter tempo para isso. Outro ponto relevante, estruturante, é com relação à Câmara de Compensação Tarifária. Na legislação lá tinha a própria gestão das receitas de publicidade, por exemplo. Quem tinha que fazer a gestão é a Câmara de Compensação. E hoje isso está num contrato feito da ATP com o prestador do serviço, da parte de publicidade. Então nós estamos imputando isso a cargo da IPTC. A contabilização de receita, de publicidade que as empresas privadas têm, também não estavam contabilizadas nas empresas. E tem lei municipal que diz que tem que ser contabilizado. E quem tem que fazer a gestão disso, controlar, verificar, é a Câmara de Compensação. Então outra coisa, um regimento interno de qual é o funcionamento dessa Câmara de Compensação. Quais são as regras bem claras para quando você tem que compensar custo ou receita entre as empresas. Então tudo isso falta vir de forma transparente, através de uma legislação. E isso já foi, ao longo do tempo, a IPTC tem já tomado medidas. Inclusive o próprio prefeito já disse que o regimento já está praticamente pronto. Então o que tem ocorrido ao longo do tempo são diversos avanços já. Bom, com relação a três pontos da tarifa, o primeiro é que se manteve nesse julgamento o cálculo do percurso médio mensal, então pela frota operante, quando é que você divide a quilometragem do sistema pela frota que opera. Excluída a frota reserva. A frota reserva. Isso não quer dizer que a frota reserva não é considerada, ela é integralmente para fins de cálculo de remuneração do capital investido, para fins de depreciação desse capital também, ele está integral na tarifa. Somente para cálculo no percurso médio mensal de cada veículo, que depois vai ser utilizado no cálculo do custo por quilômetro, mas vai haver um outro cálculo mais à frente na planilha, que nós mudamos a forma. O segundo ponto da parte da tarifa que dá para resumir, é essa questão da legislação. A legislação agora, ela vai vir um novo decreto, incorporando as regras do tribunal, as determinações, incorporando também um outro apontamento nosso, que foi exigir da IPTC uma revisão dos parâmetros da planilha. Parâmetros são alguns indicadores lá, que acabam impactando nos custos da administração, custo de pessoal, e tudo isso, então, a IPTC tomou providência e vai colocar nessa nova legislação. Como, por exemplo, adotar os valores de mercado para a compra de insumos? Eu diria que esse é o terceiro ponto. É o terceiro ponto dos três. que é a IPTC, ela faz uma cotação, ela oficia os fornecedores de maneira formal, isso é tudo documentado. O que nós também queremos agora é que a IPTC considere nesse cálculo os valores efetivamente também despendidos pelos operadores. Que se olhe essa cotação, que historicamente é feita, mas também considere preços de mercado. E isso, para fazer essa consideração, tem que ser tentando em bom senso, porque às vezes uma compra de um veículo, por exemplo, pode ter sido feita lá em março, só que está sendo feita a tarifa, o cálculo, lá em janeiro. Então, não pode ser o mesmo preço. Então, ele é um cálculo que tem que ser feito, ele é complexo, mas ele tem como ser melhorado do que aí está. Tudo em prol da modicidade tarifária. Agora, Weber, mesmo com a apresentação desse relatório, o prefeito José Fortunato já foi à imprensa dizer que haverá, sim, reajuste das passagens após o dissídio coletivo dos rodoviários. E que essa diferença vai sair do lucro das empresas de ônibus. Como fica a questão dos rodoviários e uma possível greve, novamente, da categoria? Olha, eu estou entendendo que existe uma coisa conflitante aqui. Vamos entender. Se vai haver reajuste e vai sair do lucro, reajuste para quê? Quem vai levar? Entende? É que, no segundo momento, essa empresa pode dizer que não lucra o suficiente para diminuir o preço, para não aumentar tanto o preço da passagem. Segundo o prefeito, essa diferença vai ser pequena do reajuste e poder oferecer o reajuste que vocês querem. Eu acredito, Thais, que antes é o cenário que está sendo apontado aqui pelo companheiro Ayrton. Antes é o cenário, ainda que não está apontado, veja bem, estou indo mais fundo, que não tem apontamento ainda no relatório TCE. Eu diria que a tarifa ainda deveria reduzir. Com todas as demandas, essas já, hoje, do rodoviário, elas não impactariam desta forma. Porque, veja bem, segundo a própria Planeta TCE, a nossa composição tarifária, ela está cheia em torno de 45% do custo tarifário total. Então, se é 2,80 a tarifa, cerca de 1,40, 1,35 reais pagam todas as administrações do rodoviário. E as questões que são provocadas dentro do sistema, os enxertos ali que são provocados. Eu vou dar exemplo da Carris aqui. A Carris está dentro da Planeta Tarifária também, ela é remunerada pela Planeta Tarifária. Só na Carris nós temos um próprio decreto ordinário do prefeito Fortunati, que incha Carris violentamente. Nós temos uma Carris aí com, atualmente, 63 CCs. 31 de um tipo, 32 de outro. Veja bem, uma empresa com 1.800 funcionários, que há 8, 10 anos atrás nós tínhamos 16 CCs. Hoje nós temos 63 CCs. Foram criados ainda os cargos em FGs, que são funções gratificadas, que antigamente eram pagos com hora extra, parte desse público. Hoje são pagos como FGs. São 84 FGs. É um valor de mil e poucos reais. Isso tudo dá um total, na folha, de 2 milhões e pouco. Isso tudo vai para a planilha. É tudo custo. É um custo provocado, eu diria. Entre outras séries de consistências que a gente já teve conversando lá com a Ayrton, e apontando que existe aqui sim. Quer dizer, é o rodoviário fazendo papel social, mostrando que aqui tem problema, e este é o problema, e está causando um impacto tarifário. Rapidamente, antes da gente ir para o intervalo, vocês não acreditam, Weber, que deixar para a Justiça do Trabalho decidir qual será o reajuste salarial da categoria com o dissídio, não é arriscado? Porque ele pode garantir apenas a inflação, 5,5%. O risco existe. Isso foi apontado ontem na Assembleia. Sempre existe o risco. Mas uma vez, já que o empresário já acenou com 7,5, e também já acenou com 19 reais no ticket, significa que ele tem condições de bancar isso. Se ele tem condições de bancar, se ele teve a maturidade na mesa, dizer, não, isso aqui dá para bancar, isso aí a gente vai tentar trazer para dentro do processo. E aí discutir a partir de ali. A gente vai para um rápido intervalo do programa Mobiliza e voltamos em seguida hoje, falando sobre a greve dos rodoviários e suas repercussões na sociedade. Não perca, a gente volta já já. E estamos de volta com o programa Mobiliza de hoje, em debate a greve dos rodoviários e os desdobramentos para o futuro do Serviço de Transporte Público em Porto Alegre. Nós contamos com a presença de Alceu Weber, que é o coordenador da Comissão de Negociação dos Rodoviários e também o Ayrton Rebem, que é Auditor Público Externo do Tribunal de Contas do Estado. Lembrando que você pode sempre interagir com a gente pela nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br. MobilizaTV.com.br. Uma nova licitação que deverá ser lançada pela Prefeitura agora, no próximo dia 5 de março, vai resolver a crise do transporte coletivo urbano, pode ter uma possibilidade de melhorar a qualidade do serviço ou não. E isso, de certa forma, pode também significar a redução do valor da passagem, porque a Prefeitura sugeriu que nem toda frota tenha ar-condicionado, por exemplo, para poder reduzir o valor. Essa pergunta, a gente tem que olhar para onde já aconteceu isso. E no país nós temos vários exemplos que aconteceram de licitações. Eu diria que é o seguinte, talvez na cabeça da população aqui de Porto Alegre, por esse sistema sendo muito batido, pode ser assim, não é a solução. A curto prazo pode ser uma solução, mas a média e longo prazo é como funcionar novo, entendeu? A vassoura nova sempre vai bem. Então, o que acontece é que pode acontecer, que ao longo do tempo, vem os vícios novamente. O segredo está justamente no que o TCE está apontando, é o controle público. Isso sim é determinante. Controle público com gestão pública, esse sim é fundamental, porque sempre vai ter ali o pontinho em cima do I, onde as pessoas consigam ter acesso a isso, a essa informação, poder fazer apontamentos, interrogações, indegações, até contribuir. Inputar responsabilidades até. Isso. Eu perguntava sobre a bilheta de eletrônica antes. Isso. Também esse é um dos motivos. Ele está dentro do ente público, que está ao abrigo constitucional de auditoria do Tribunal de Contas, diferente do ente privado. Hoje, a bilheta de estar com o ente privado, não está ao alcance do Tribunal de Contas, em que pese, nós não identificamos nenhum problema, mas a gente tem que ter isso, salvar guardas. Isso sim, então, é um diferencial. Veja que não está só na questão de licitação. A licitação é importante, porque tem que regularizar o sistema. Ponto. Isso tem que acontecer. Não vou entrar no mérito, eu acho que é uma das nossas perguntas, talvez, com relação às que há de vir. Ah, veio que você vai acontecer. Isso aí, eu acho que é uma outra questão que a gente tem que discutir. Sim, porque haverá maior controle das contas mesmo. É verdade. Se uma nova empresa ganhar uma licitação. Mas fica essa dúvida. Quer dizer, a população reclama da falta de qualidade do serviço ofertado. Gostaria que toda a frota tivesse ar-condicionado, por exemplo, que hoje não tem. Mas aí, para conseguir reduzir o valor da passagem, ou melhor, não aumentar tanto o valor da passagem, como anunciado pelo prefeito José Fortunati, ele sugere, pelo menos, que nem toda a frota tem ar-condicionado. Então, como é que fica essa questão? Qualidade do serviço ofertado e preço justo? Eu acho que ele não deve assumir essa responsabilidade. Eu, quanto prefeito, não faria isso. Eu acho que nós temos uma população a servir. Então, uma população que decida. Entende? A gente bota ali e faça um... Você aceita pagar um pouquinho mais para ter um ônibus melhor. Você prefere... A pergunta é essa. Você prefere o veículo com ar-condicionado pagando 10 centavos a mais ou você prefere o veículo sem ar-condicionado pagando 10 centavos a menos? Ponto. É isso. E eu acho que ele se exime, então, da responsabilidade de fazer. De fazer. Não de fazer, mas de impor. Que seja assim ou assado. Eu acho que ele não tem que tomar esse partido. Na minha visão. Na minha visão da coisa de uma forma democrática. Que a gente já tinha conversado a respeito de democracia. Então, eu acho que isso talvez seja um ingrediente diferente. Daí a dizer se esse cálculo está certo ou não. Aí é um apontamento que o TCE pode dizer. Não. Realmente, é 7.8 centavos por ali. A diferença entre um custo e outro. Varia muito o veículo articulado ar-condicionado. Este, sim, tem um custo um pouquinho mais elevado. Ele percebe que ele realmente é muito mais gastão. Ele gasta mais combustível porque ele tem um maior esforço de motor. Enfim. Então, isso é um ingrediente que deve ser calculado. Deve ser feito a demonstrativa. Nós já podemos ter. Nós temos esse parâmetro já por meses agora. Porque nós temos na Carrias esse tipo de veículo. Já quase um ano. Que entrou na frota. Então, já é possível hoje ter essa ideia de quanto é que isso representa no custo tarifário. Então, já é possível hoje ter essa ideia de quanto é que isso representa no custo tarifário.